Bom, meu nome é John Jones, hoje na corrida eu fiz uma largada ruim, na primeira curva ali eu já ia encostando em outro piloto, e acabei ficando acho que em sexto, e eu fui buscando, um a um, e cheguei a ficar em terceiro lugar e na última volta, na última curva, já em bicana reta, entrou uma marcha que não era a marcha esperada e acabei errando a curva. Mas feliz com o resultado, a gente tem trabalhado e tem evoluído, e é isso, vamos para a próxima. Obrigado. E aí, mais uma etapa concluída, agradecer primeiramente a Deus, que deu tudo certo, corremos em segurança, e foi uma pista nova para mim, adorei, autódromo lindo, galera aí de parabéns, foi uma corrida top, no começo tentei ali acompanhar os top 5, depois caí para sétimo, aí no final da corrida tem que ter um trechinho comédia, senão não é Andressa Rodo. Fui comemorar um pouquinho antes, coleguinha de trás pegou o vácuo e passou, mas na minha categoria, não interfere em nada, mantendo aí o meu P1 na Gears Cup, graças a Deus, e bora para Cascavel agora, que vai ser mais uma pista nova para eu conhecer. Valeu, Superbike Brasil. Olá, sou o piloto Juliana Reis, e mais uma etapa aqui do Superbike Brasil, mais um P2, a gente segue aí na luta, hoje foi uma etapa um pouco difícil, o calor sempre atrapalhando bastante, foi difícil recuperar o P2, que eu perdi na largada, mas consegui recuperar, ainda não alcancei a Andressa, mas a gente está indo à busca, segue a temporada, é mais um para a conta, queria agradecer aos meus patrocinadores, a Brand, Motopeças, Gold, Spell Cosméticos, N Pinturas, a Mouve, a Gibas, e todos os que me apoiam, minha escola Kings, e minha equipe do coração agora, a Racer X. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice Matos, hoje deu P3, queria agradecer todo mundo aí pelo apoio, queria começar agradecendo, né, minha equipe W2B, por todo o apoio do final de semana, vocês são incríveis, queria agradecer o meu pai, por toda a ajuda, pela paciência principalmente, queria agradecer meus patrocinadores, a DVR Motos e a Marra, a Polar e a Web Continental, por me apoiarem e por acreditarem em mim e no meu trabalho, então foi uma corrida muito boa, consegui manter o P2 até, acho que até a quinta, sexta volta, não vi, mas foi uma corrida que eu cansei muito, tentei manter até onde eu pude, mas foi isso, deu P3 hoje, gente, um beijão.